E aí pessoal, vou mostrar pra vocês umas miniaturas de hipnotes que eu faço Essas eu fiz, encomendada pro Vinicius, xará meu também Vai estar ganhando o presente de aniversário Vou mostrar aqui pra vocês o Cory Me pediu pra eu colocar Vini atrás dos macafões Miniatura toda feita a mão, macacão costurado a mão Ves de All Star aqui, em cima da Katnickson Máscara do Arrof Lone, o macacão que eles usaram no Rock in Rio Aqui tem o Cory, aqui tem o Craig O macacão de Vini atrás também, personalizado pro cara que pediu Tem a mão no teclado ali Aqui o Mick Thompson também, do mesmo estilo Todos com o macacão do primeiro álbum, né, do Vermelho Que eles usaram no Rock in Rio Cabelinho de verdade, ó, pra mexer Couturno, guitarra, guitarra tem corda, se der pra ver aí no vídeo E um dos mais loucos que ficou foi o Chris, né Percussão dele gira Vou botar aqui pra frente pra mostrar pra vocês Ó Aí gira Também sobe E é isso aí, quem quiser encomendar suas miniaturas do Rick Notes Só entra no site www.sonicnm.com Lá tem mais fotos, dá pra encomendar por lá também Ou mandando e-mail pra SonicNM Arroba Yahoo.com.br É isso aí Tchau Tchau